Bom, ela falou possibilidade zero, a Val está aqui, é a suposta avó. Boa tarde, Val. Tudo bem? Boa tarde, Val. Obrigado aqui pela participação. A Luzia do Laboratório Biocroma. Tudo bem, Luzia? Boa tarde. Como vai? Boa tarde, Láris. Val, me conta o seguinte, nem chegou a ser um namoro que o seu filho teve com essa moça, não, né? Exatamente, não foi bem um namoro, foi só um casinho rápido. Eles ficaram? Ficaram, aí ela engravidou e aí ele disse, é meu filho, é meu filho. Ela também sempre disse, é meu filho. Então, ela sempre garantiu que ele era o pai? Sempre garantiu, ele também sempre garantiu. Só que a família, tanto faz da minha parte, não sei da parte dela, mas a família da minha parte sempre fala, não parece nada com ele. Mas o que a família fala? Fala assim, olha, esse filho não é dele, não é dele. Ele assumiu, registrou? Ele assumiu, registrou. Mas ele tem dúvida? Ele dizendo, dizendo ele que não tem muita dúvida, ela diz que não tem. O que que acontece, Louros? Hoje em dia, as coisas estão tão difíceis que a gente não pode deixar o sangue da gente assim, no ar, crescer uma criança. Sem saber se a gente tem aquela certeza, se realmente aquela criança é neto ou parente ou não, não é verdade? Como é que é a sua relação com essa criança? Eu já tive algumas vezes com ela, eu trato ela como se fosse meu neto. Mas essa certeza meio que serve como uma barreira ali, né? Uma barreira. Meio que serve como uma barreira. Se o exame comprovar que realmente a senhora é a avó dessa criança, vai mudar tudo, né? Vai mudar muito mais, porque hoje eu já crio, já tenho um certo amor por ele, já faço o que eu posso por ele. Mas fica meio receoso, né? É, a gente fica naquele negócio, né? Mas tem muita fofoca lá de que pode não ser filho do seu filho? Sempre assim, não é bem uma fofoca, mas os comentários sempre caem em cima da gente. O que? São diferentes? É, são muito diferentes. O que, por exemplo, assim? A fisionomia. Muito diferente? Mas a menina garante que o seu filho é o pai da criança? Garante. Isso que eu quero ter hoje é essa certeza. E é isso que a gente vai saber. Luzia, como é que foi feita a investigação? Esse exame é um exame mais simples, né, Lóris? Nós temos várias procuras. Por quê? Porque nós temos aí o pai presente no exame. Então nós fazemos a investigação direto com o suposto pai. Então, assim, é um exame que é um dos mais fáceis de fazer. É um dos mais tranquilos de se fazer. Aqui está o resultado. Agora, no contato com a mãe dessa criança, Val, a mãe continua afirmando que a senhora é a avó da criança? Ela sempre fala que eu sou. Se eu for, vai ser um alívio para mim e para toda a minha família parar de ficar com aquele negócio. O seu filho registrou essa criança? Ele registrou. Ele disse que ele é o pai. Oficialmente ele é o pai da criança? Ele disse que sim. A senhora está preparada para qualquer resultado aqui? Qualquer resultado. Estou super preparada porque não vai mudar muita coisa. A única coisa que vai mudar é eu ter certeza e mostrar para a minha família que é verdade. Então, é o seguinte, essa menina, a mãe da criança, garante que a senhora é avó? Garante. Mas, comentários lá falam que... Não parece com o meu filho que não é. Você só está preparada para o resultado? Estou. Está preparada? Qualquer coisa, está? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Porque, enfim, para mim vai ser uma pessoa a mais na minha vida, que somar muito mais. Luzia, a avó é, ou melhor, a Val é ou não é a avó dessa criança? Concluímos, então, que o suposto pai, Dássio Richard Alves Gomes, não pode ser considerado o pai biológico do filho Walker Romeu Silva Gomes. A senhora não é a avó dessa criança, a avó biológica, né? Porque é afetiva, né, Luzia? Sim, afetiva, eu posso continuar assim. É isso que a gente sempre fala aqui, né, Luzia? Com certeza, porque tem o carinho, né? Isso, o carinho, o amor por uma criança. Ainda mais assim, não é querer desfazer dela, mas ela é uma pessoa que está só, então vai ser para ela difícil. Então, no que eu puder ajudar, da minha parte, da amor, no que eu puder... Mesmo não sendo avó biológica? Mesmo sendo, não sendo avó biológica, mesmo sim, no que eu puder, vou estar ajudando. A Luzia vai entregar para a senhora esse documento, né, que é o exame, é um documento. É com ele, inclusive, se o seu filho quiser, pode entrar na justiça para tirar o nome dele da certidão de nascimento. Se não quiser, né, Luzia? Claro, vai depender do que... Aí o problema dele pode optar, né? Certinho. Quer mandar algum recado para a mãe da criança? Eu quero, eu quero dizer... Pode olhar para essa câmera 2 aqui, pode olhar para essa câmera 2 aqui. Então, eu quero dizer para ela que agora está concluído, graças a Deus, o que eu pensava, não só eu, mas eu sempre tive aquela barreirazinha, como eu disse para ela já isso, e a minha família também tinha essa barreira. Então, no momento, eu já desfez essa barreira e eu vou continuar amando ele da mesma forma, tendo contato na maneira do possível e ajudando da mesma forma, como antes. Para a nossa amizade não abala nada. Parabéns para a senhora, né, que tem essa consciência, a criança não tem culpa de nada, né? De nada, de nada. Deixa eu só completar, porque como a mãe falou ali que realmente tinha certeza, eu quero dizer que todos os nossos exames, eles são feitos e repetidos para a confirmação do resultado, tá bom? E se essa mãe, né, da criança tiver uma outra pessoa que pode ter tido relação com ela, se ela quiser fazer, pode procurar a gente, que a gente faz, né, Luzia? Com certeza. A gente investiga. Está para a disposição. Luzia, obrigado, viu? Obrigado mais uma vez. Val, um beijo para você, viu? Muito obrigada, eu te agradeço muito pelo seu programa. Obrigado pelo carinho. Não perde um. Obrigado mesmo. Só se você tiver jeito mesmo, tá? Muito obrigado pela recepção de todos. E você também aí tem uma história que depende de um exame de DNA, você depende de comprovar uma paternidade, maternidade, quer saber se é filho, se é pai, quer ter uma notícia aí do ponto de vista da ciência, É só ligar na nossa produção no 3254-9251, 3254-9251 e nós vamos fazer o exame e você vai participar do quadro DNA, Hora da Verdade.